Segunda-feira, 6 de novembro, na novela Mulheres de Areia. Isaura aconselha Raquel a pôr fim à farsa de Ruth o quanto antes. Raquel responde que ainda não chegou o momento certo para começar sua vingança. Ela compartilha com sua mãe, mais uma vez, os detalhes de como sobreviveu ao acidente. Chegou a uma praia deserta e se alimentou dos restos de um piquenique. Inclusive viu uma foto da irmã no jornal, ocupando seu lugar. Raquel recorda que depois de dois dias Isaura estava passeando e a encontrou. Vilma procura Vanderlei, mas ele a rejeita. Donato percebe que da lua esculpiu o rosto de seu pai. Os jurados anunciam o vencedor. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV para mais vídeos da novela Mulheres de Areia. Aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.